Eu prefiro falar que, assim, é narrativa impressa. A narrativa impressa não precisa ser um livro. A narrativa impressa é uma narrativa impressa. Eu faço narrativas impressas. Narrativas impressas não estão a ser contadas só por texto, não estão a ser contadas só por imagem. Não existe em nenhum lugar que isso... Não existem as tábuas da lei que contam, que falam que uma narrativa impressa é o seu texto, ou que uma narrativa impressa é a imagem, ou que a imagem entra aqui, o texto entra aqui. Porque o livro acabou, né? Não sei se você sabe, o livro que todo mundo está falando, o livro acabou. O livro acabou. Eu fiquei em pânico. Falei, puta, todo mundo falando que o livro acabou, né? Eu queria fazer mais narrativa impressa, assim, contar a história, tal, impressa. Aí eu falei, puta, mas se o livro acabou, o que eu vou fazer, né? Eu falei, eu vou fazer um guardanapo, um jogo americano, umas coisas assim. Porque isso não acabou. Isso não acabou. Não tem quem fale que acabou o conjunto pra jantar. Todo mundo usa guardanapo ainda. Tudo bem, por isso é uma coisa melhor que um guardanapo. E aí E aí Tchau, tchau.